...de dois perus, por favor. Ah, você de novo? Ah, sim. Olha, eu acho que eu sei o que está acontecendo. Estou lisonjeado, mas eu tenho namorado. O quê? Não, 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 não. Eu não estou tentando... Olha, escute, papi, não deixe uma rejeição te abalar. Você parece um cara muito legal. Tá legal, obrigado. Tem muitos caras por aí que não se importam muito com a aparência. Ah, posso pegar meu peru, por favor? Tem um amigo que curte urso desleixado. O que é urso desleixado? Você sabe, tem uma barriguinha, comida na sua camiseta. Meu Deus, é verdade. Se me permite, vou te ajudar. Vou escrever o número no recibo e aí você vai fazer o que quiser. Não, 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 você está com a ideia errada. Não estou interessado em, sabe, em relacionamento. Legal, o número. Eu falo com você depois. Se manda daqui.